Quem sai de casa cedo pra trabalhar tá sofrendo muito, do ponto de ônibus, tá? Lá em Jardim Bela Vista, na Serra, aconteceu de novo, tá, gente? E o problema não é o busão, não, tá? Vamos entender essa história com Marla Bermudes, balança. O assalto aconteceu em plena madrugada, às 4h50 da manhã desta segunda-feira. O ponto de ônibus alvo dos bandidos foi esse, que fica próximo a uma garagem de ônibus na BR-101, em Jardim Bela Vista, na Serra. O que chama a atenção nesse assalto é a audácia dos criminosos. Que bandido não respeita nada, a gente já sabe. Mas desta vez, até as próprias vítimas afirmam que eles passaram do limite. Um assalto que aconteceu aqui, em plena BR-101, por volta das 4h50 da manhã, e os bandidos não estavam nem aí. Se era mulher, se as vítimas eram mulheres, se eram gestantes, se eram idosos. Eles saíram fazendo a limpa e conseguiram levar todos os pertences das pessoas. Nós conversamos com um soldador de 35 anos. Ele foi uma das vítimas. Teve todos os pertences levados. O homem está em choque e, por isso, não quis gravar a entrevista. Quem topou conversar com a nossa equipe foi a esposa dele. Ela contou que era bem cedo, quando os bandidos se aproximaram no ponto de ônibus. Eram quatro indivíduos na moto. Cada um estava em duas motos, né? Estavam armados. Eles nem desceram, não. Eles só mandaram as vítimas passarem os pertences e saíram. Pegaram tudo. Eles colocaram nas costas e foram embora. As duas bolsas que ele tinha. O ponto aqui que foi, né, assaltado, ele fica lotado pela manhã. Você vê que agora, perto da hora do almoço, o ponto de ônibus tem muita gente. E por volta das 4h50 da manhã, 4h50 da madrugada, também tinha muita gente. A vítima com quem nós conversamos é um soldador. Ele tem que vir para o ponto cedo porque ele tem que estar lá em Jardim Camburi por volta das 7h da manhã. Ou seja, assim como ele, as outras pessoas também saem aqui de Jardim Bela Vista muito cedo para conseguir chegar até o seu serviço. E aí, os bandidos aproveitaram do horário de pico para conseguir assaltar essas pessoas. Passaram aqui e levaram todos os pertences. Tinham pelo menos oito pessoas nesse ponto de ônibus. Entre mulheres e homens. E uma dessas vítimas reagiu ao assalto. Pediu para que os criminosos levassem a Bíblia dele. Foi aí que os bandidos ficaram irritados. Ele reagiu, não queria entregar a bolsa. Aí tinha até uma Bíblia ali na bolsa. Ele falou para ele levar a Bíblia, mas não queria soltar a bolsa. Aí os bandidos começaram a gritar com ele. Aí até que puxaram dele à força. A esposa do soldador conta que assaltos assim sempre acontecem. No caso do soldador foram roubados celular, cartão de crédito e cartão de débito, documentos dele e também da esposa. Já que hoje ele ia incluir a mulher no plano de saúde da empresa. Por isso, todos os documentos dela, como certidão de nascimento, estavam na mochila. O bairro Jardim Bela Vista fica às margens da BR-101 na Serra. Fica ao lado de regiões como Belvedere, Divinópolis. Os moradores acreditam que os bandidos usaram essa estrada de chão para acessar o bairro. Repare que nessa estrada, que os criminosos usam como rota de acesso aos bairros e também a BR, tem câmera de vídeo monitoramento. O que pode auxiliar o trabalho da polícia na identificação dos suspeitos. Eles vêm dessa estrada de Putiri, Criaputiri, Nova Almeida. E fazem arrastão. Já fazem arrastão em Belvedere, Divinópolis e vêm fazendo para cá.